O Ceará vence o Salgueiro pelo placar de 2 a 0 E o Vitória vence o Náutico por 1 a 0 Olha a cobrança de escanteio, bola cruzada pelo Charles Subiu de cabeça o Donato com a 15 às costas Subiu livre, tinha tudo pra fazer o gol Colocou pela linha de fundo o Viderlan Uma falha de marcação na defesa do CRB O Donato veio de trás, livre, livre Fez o cabeceio, até firme o cabeceio Pensando até em colocar realmente uma condição de surpresa Pro Edson Marden, goleiro do CRB Subida do Lula, olha a chegada do Ferrugem Ainda assim deu Lula E sai jogando, lançamento à frente na ponta Clayton cortou pra dentro Finalizou pra defesa do Edson Marden Pareceu um pouco adiantado o Edson Marden Pulou ali de qualquer jeito pra fazer a defesa O que importa é que mandou pela linha de fundo Tem esse escanteio pra cobrar Olha a repetição do lance Cortou pra dentro, de direita bateu O Edson Marden tava um pouco adiantado de fato Teve que abaixar pra dar aquela impulsão 29 minutos, vamos chegando à marca dos 30 Nesse segundo tempo Ferrugem toca curto com o Maílson Dribble bonito de corpo Vai tentar a finalização Foi calçando É pênalti Penalidade máxima pro time do CRB Na chegada por trás do Nando Calçou o jogador do CRB Foi clara a marcação ou tem dúvida, Vider Marão? Ainda tenho dúvidas Eu espero ver o lance de novo, né? Até porque vi nessa situação aí Duas questões Se o jogador do Botafogo Levanta o pé E dá realmente, faz o calço No jogador do CRB É pênalti Não tenho que reclamar Agora Vamos observar o lance Foi pênalti Foi pênalti Chegou atrasado Chegou atrasado Foi pênalti Eu marcaria assim Foi pênalti Pênalti claro Calçou o jogador do CRB Pênalti 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 Concentrado Ferrugem De lá pra cá De cá pra lá Fica dando voltinhas Em cima da linha O goleirão Saulo Partiu Ferrugem Pra bola Que defesa Do goleiro Da equipe do Botafogo Da Paraíba E é marrento Marrento Olhou pro Ferrugem Encarou Parou Peitou Olhou pro torcedor E bateu no mu Que vida era hoje E o Saulo Sinceramente Ele fez aquilo Que deveria ser feito mesmo Quebrou O psicológico Do Ferrugem Que ainda bateu bem Mas bateu a meia altura Achei que telegrafou Ferrugem Bater a meia altura É pra favorecer Aquilo que o goleiro Precisa fazer Com 0x0 daqui O Botafogo Fica na segunda colocação Pega o terceiro colocado Que neste momento É o CSA William Barbie Bola cruzada Bola desviada Chega nas mãos O goleiro Saulo Soltou Olha o gol Segue me apitando Bola cruzada O cabeceiro pra trás Do Zé Carlos Mas não chegou No Maílson No coração Luciano Que coisa feia É isso rapaz Aqui só tem a compaixão Que coisa Já acabou o jogo Lá do CSA Contra o Autos E o resultado final Autos 1 CSA de virada Dois Por que o Zé Carlos Não colocou essa bola Direto pro gol Acho que não deu pra chegar Olha o que fez o Saulo Olha que coisa linda o Saulo Matou no peito Segurou Foi pra frente Caiu Soltou E por pouco não levou Olha o CQB Tentando o Saulo Dessa vez Segurou T mai Tchau Tchau Tchau